Olá amigo, vou me economizar na gasosa, que a gasosa tá muito caro Primeiramente, pare de acelerar muito Segundo, quando chegar num farol, você pisa na embreagem E joga no ponto morto aqui, ó E deixa o carro ir na banguela Porque tá muito caro a gasolina, galera Tá muito caro Segundo, quando vocês for sair com o carro Vocês nunca esqueçam de deixar isso aqui, ó Ó, tá vendo? Deixar ele engatado Muita gente sai com o carro e deixa o freio de mão puxado Isso vai consumir muita gasolina Porque o carro vai ficar pesado pra puxar Outra coisa também Sempre calibra os pneus Sempre deixa os pneus calibrados, bonitinhos Porque o pneu vazio vai pesar muito Beleza? Tomo junto é nóis E é isso daí Tomo junto, galera